Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas, o vídeo de hoje está todo especial, bem feito, do jeitinho que você gosta. Eu fiquei sem introdução, então eu lasquei qualquer coisa que vier na minha cabeça mesmo, aí... é essa aí. Mas basta você saber que hoje faremos sim uma raid de Hash Run, aliás, já estou quase começando, então está quase começando, né? O pessoal já está se organizando para entrar lá no lobby. Vamos esperar que venha o IV Bom, porque eu sou uma pessoa que quer um Hash Run de um IV Alto, e eu já tenho até um truquezinho para conseguir um meu de IV Alto. Ah, eu só preciso contar com a sorte da raid ser feita no clima, porque está no clima ensolarado, e se estiver nesse clima, vai ser legal. É que está perto de mudar a hora, né? Mudar a hora. Então, se mudar a hora, vai mudar o clima, aí eu me lasco. Além disso, senhoras e senhores, nós vamos conversar também sobre GO Fest, que vocês já sabem que está perto de chegar, e aí vamos também conversar sobre a manutenção do servidor na Niantic, porque agora, com o anúncio da GO Fest, ficou claro que agora temos alguma coisa a ver com a manutenção que ela vai fazer no servidor. A gente vai conversar mais sobre isso mais para o final da gameplay, mas antes, vamos tentar o nosso Hash Run de IV Alto e outras coisas que podem acontecer. Eu estou perto de chocar alguns óbvios também, quem sabe não venha um Gible Shine. A gente tem esperança. O Gol, o Gol, o Gol, o Gol. Começa, senhoras e senhores, mais uma raid de Hash Run. Mais uma não, né? Primeira raid de Hash Run que eu estou fazendo. Estou fazendo aqui com o povo do bairro, de Buenis, e aí o Hash Run está com o sopro do dragão, como você pode ver. E o bicho é bonito, né? Ontem, pessoal, eu estava fazendo uma live de Mortal Kombat lá na plataforma da Bruxa, né? Aliás, se você não me segue lá na plataforma da Bruxa, digita direto na cozinha, lá na Bruxa, né? Bruxa em inglês, Witch. Aí você coloca um T na frente do Witch, o YouTube não fica bravo, você me acha lá e todo mundo sai ganhando, entendeu? Aí eu estou fazendo uns games diferentes lá. E aí ontem eu estava jogando Mortal Kombat, modo história, né? E aí, durante modo história, confesso que eu dei umas olhadas no Pokémon GO e aí eu ficava vendo um ginásio assim, o Hash Run lá, eita, eu sou lindo, eu sou brancão, lindão, aqui no céu você acha que é o sol, mas sou eu passando. É um bicho bonito, é um bom Pokémon, cara. O design dele é muito bonito, não só o dele, como o do Zecron também, preto também, o dragão preto, vai ser da hora, cara, quando o Zecron chegar. Na verdade, entre os dois, o Zecron é o meu favorito, mas o Hash Run é lindo, bicho. Fora que o bicho, o que tem de lindo, ele tem de poderoso, é por isso que a galera agora, nesse começo, está toda nervosa atrás desse Pokémon, entendeu? Então assim, se você tiver ginásio perto da sua casa, tiver ginásio remoto perto da sua casa, o momento de aproveitar é agora, porque depois, quando vai chegando mais para o fim do ciclo dele, a galera vai desistindo um pouco, todo mundo já pegou o de ver melhor, entendeu? Poucas pessoas vão querer ruxar para tentar pegar o 100, passem remoto é caro, então fica mais difícil da galera fazer que nem fazia as outras rides, sabe? Então se eu fosse você, aproveitava agora esse momento, porque depois vai ficar mais difícil, entendeu? É a Ananet que insiste em não vender pacote com passe remoto, sabe? Aqueles pacotes com tipo 5, 6, esse limite de passe remoto que você tem que ter na bag, meu Deus do céu, é uma coisa que eu não consigo entender direito, cara. Pelo menos nesse período de quarentena, sabe? Depois que acabar o período de quarentena, você coloca essa limitação, para as pessoas não cairem acostumadas a ficar só jogando desse tipo de jeito. Mas é que é complicado, bicho, a gente já não tem tanta chance. E quando tem a oportunidade de ter a chance, ela não dá, aí fica difícil. Não que eu esteja criticando a Niantic, mas eu estou criticando a Niantic sim. Bom, vamos ver aqui, meninos e meninas. Eu já estava como na impressão de ser Shine. Ah, 2836, hum, está meio peba. Na verdade, o melhor deles seria 28, 84, eu acho, uma coisa assim, se eu não me engano. Vamos tentar pegar aqui, cara, eu tenho um truquezinho. Olha, ficou na segunda Pokébola, cara. Gosta assim, Hashram. Obrigado. Muito obrigado, moço, agradeço. Eita. Oxi. O jogo crashou. Pelo menos ficou na Pokébola, né? Eu falei para vocês que tinha um truquezinho, vou melhorar o IV do meu Hashram. É o seguinte, nas raízes de Terracion que estava acontecendo, e eu não uso muito minha conta secundária, né? Mas uma das vezes que eu usei minha conta secundária, foi para completar time, para poder derrubar o Terracion, senão não ia ter como, né? E eu também estava tentando achar um Shine, mesmo não conseguindo. De vez em quando é como eu uso minha conta secundária. Não jogo muito nela. Só para vocês terem noção, essa conta existe desde 2016, porque eu criei ela primeiro, antes de criar a conta que eu uso hoje, e até hoje ela não chegou nem no level 36. Desde 2016. 4 anos de jogo, não chegou nem no level 36 ainda. Só para vocês verem como eu não jogo naquela conta. E aí o que aconteceu? De vez em quando eu olho ela, faço um PVP nela para formar uma Dust, uso ela para completar time, e essas coisas todas. E aí eu fiz essa raid de Terracion, e quando acabou a raid eu ganhei amizade sortuda com essa conta. E aí foi ótimo para mim, né cara? Porque eu pensei assim, vou deixar para com um Pokémon metagame, ou qualquer coisa que eu queira, sortuda. Hum... E não é que chegou o Hashram? Mas olha aí a oportunidade perfeita! Quando tudo se encaixa, as vezes a vida é um Lego, quando você menos se espera, encaixa. Vamos começar, né? E aí você já sabe. Troca sortuda, né? Eu vou pegar o Hashram na segunda conta, porque aí eu tive que fazer a raid de Hashram na secundária também, afinal de contas senão eu não ia ter um Hashram para trocar. né? Eu vou enviar o meu Hashram e vou pegar o Hashram da secundária e vamos ver o que vai dar, né? Se a secundária vai ter mais sorte do que eu e tudo mais. E aí vai ser legal, cara. Eu quero muito o DIV alto agora aqui, porque se eu pego um DIV alto eu fico livre, entendeu? Tranquilaraça, saraço! Entendeu? Tranquilo! Livre! E depois eu posso só ruxar para fazer quente, porque se vier de DIV alto já está no clima. Olha, eu estou almejando 2884. Vamos começar aqui essa troca sortuda. Te vei! Ai meu Deus, só vem, vai! Vem! 2884, 2884, 2884, 2884... A língua deu um nó no final. Vamos lá, meu querido. Sortudinho, sortudinho, sortudinho! Eita! Esse é um dragão, um lobo, raposa, não sei. Esse aqui é lindo. O bicho é bonito. Olha, ainda brilhando atrás, ficou uma bonita ainda. Meu Deus! Meu Deus do céu! Aí tem uma turbina atrás, né? Meu Deus! Eita! Porra! Na minha cabeça, cara, 2884 ia ser tipo, ah, 93. Porque desceu 10 pontos, né? Mas não, bicho, 98! Diz o que eu estou falando! Talo! Só não talo agora porque eu não tenho quente, senão eu já ia torrar uma Dust já. Caramba, cara! Ficou muito bom! E sortudo ainda no clima! Nossa, eu arrasei na economia de Dust, porque já está no clima. Então, alguns power-ups foram salvos. Entendeu? Arrasei na economia de Candy também, porque já está no clima. Alguns power-ups foram salvos. E, ao mesmo tempo, é sortudo. Ou seja, eu vou gastar menos Dust e é 98%. Então, o bicho está lá... Topo da força ali, ó! Só perde por 100! Casino! Can get over! Cadê minha sacolinha aqui, ó? O som da noite! Nem sempre é só na sacolinha! Eis que um ovo choca! Nossa, faz tempo que eu não falava isso. Ovo de 7 aqui, meninos e meninas! No talo para poder chocar, né? Enfim... Vamos lá, né? 5... 4... 3... 2... 1... Apertei! Giro 1... Giro 2... Giro 3 e... Riolo! Não é shine! Não é shine! Tudo bem! É, nossa! 534 IV! Desceu a ladeira, viu? Menino do céu! Desceu de rolemã! Ei! Vai ter uma rádio lendária aqui! Eu acho que ninguém vai querer fazer! Esse horário total é meio complicado deixar a gente! Segundo ovo de 7! Quem sabe agora nosso Gible shine! Outro riolo! Nossa senhora! Desceu mais ainda! Foi reclamar do outro! Desceu mais ainda! Quer ver o outro? Vai vir em 520! Daqui a pouco! Meu Deus do céu! Terceiro ovo! Ah, meu Deus! Tá bom! Vai! O nosso shinezinho! Fala de brincadeira com a minha cara! Pelo menos subiu e vê, né? Que isso, gente! Que é... É o que? É festival do riolo? Ninguém me falou? Dia da comunidade? Nossa senhora! No ovo de 5 agora vai vir o riolo também! Só que faltava! Quer ver? Vai vir o riolo também! Quer ver? Aí vem o riolo! Não! Joutique! Legal, cara! Sempre bom ter candy de Joutique pra fazer Galvantulas para o PVP! Beleza! Acabou os ovos aqui! Não sei se o pessoal vai querer fazer essa raid! Eu acho difícil! Esse horário da tarde é meio complicado, tá gente? Bom, vocês estão vendo aí do lado, né? E muito provavelmente esse horário vocês já sabem que a Nayantik já anunciou que ela vai fazer uma GoFest, meio que uma GoFest at home! Uma coisa tipo, jogue onde você estiver! Ela até usa uma frase de efeito bonita aqui, que um dia nós nos encontraremos quando pudermos dividir o mesmo céu! Eu achei bonito! Mas enfim, ela anunciou as datas do dia 25 e 26 de julho, pediu pra nós ficarmos ligados, porque os ingressos podem aparecer a qualquer momento e eles vão estar à venda, ou seja, é pago, não é um negócio gratuito como é o Safari Zone, que você é só sorteado e aí você pode jogar na religião, né? Como o GoFest é um evento grande e era um evento pago antes, muita gente vai correr atrás e ela prometeu aumentar o máximo que ela puder a capacidade de venda de ingresso pra que o máximo de treinadores possa aproveitar esse evento em cada um na sua região. É o spawn diferenciado, de pokémons diferenciados que não aparecem de maneira selvagem e não vão aparecer pra todo mundo só pra quem tem o ingresso. Um spawn exclusivo, né? Só que nesse pôster já dá a entender que o possível Shine a mais que vai ter ali é o Sherrin. Então pode ser que a família do Cherubi chegue Shine dentro do jogo, entendeu? Na GoFest. Você pode ver aqui que é o único pokémon que aparece que não tem a versão Shine disponível dentro do jogo ainda. Então é um easter egg, talvez, pra mim. É só um easter egg que eu vendo o pôster reparei. Pode ser que seja ele, entendeu? Olhando o pôster, me parece que talvez seja a família do Sherrin chegue Shine dentro do jogo através da GoFest, mas não tenho certeza. Como eu disse, só uma pequena especulação olhando um possível easter egg dentro do pôster. Além disso, ela fala aqui de maneiras diferenciadas de interagir com outros treinadores, pesquisa especial pra quem tiver o ingresso do evento. Uma GoFest online. Uma GoFest at home. Tipo, joga onde você estiver. Eu tenho muito interesse, obviamente. E eu sei que você tem. A grande preocupação da comunidade é sobre o valor do ingresso, porque o dólar subiu de um jeito em que a gente tá na barra do morro e o dólar tá no topo do Everest, entendeu? Tá num nível que um dólar você consegue comprar uma casa aqui no Brasil. Com dois dólares você já é mais rico que o Silvio Santos. Vou dar a minha singela opinião e é claro que a seção de comentários tá livre pra que você despeje também os seus pensamentos. Eu honestamente acho que não vai ser o caso de conversão e dessa vez vai chegar no preço literal. Ou seja, se o ingresso custar 20 dólares, tô chutando um preço aqui, vai ser a conversão natural dele. Então 20 vezes 5,80 alguma coisa vai dar um valor absurdo que eu não vou fazer essa conta aqui que eu tô com preguiça. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o dólar tá 5,29. Ou seja, se o ingresso custasse supostamente, tá? Tô chutando um preço aqui, 20 dólares, o valor do ingresso aqui no Brasil chegaria a 105,80 reais. Inviabilizando pra grande maioria esmagadora do pessoal que joga Pokémon GO, tornando o negócio um pouco mais difícil, entendeu? E já tem gente já oferecendo favores em troca do ingresso, que nem sabe se vai ser sorteado porque só quem for sorteado vai poder comprar. Então não é assim tão bagunçado, vamos com calma. O povo já tá se desesperando já. Meu Deus! Onde compra? A Niantic já anunciou que é pra ficar ligado nas redes sociais que ela vai liberar o rolê todo quando estiver perto de comprar os ingressos e quando for de fato o dia de comprar. Tá, mas vamos lá. Deu partir pra parte da crítica do rolê? Vamos fazer o seguinte. Aqui você tem na aba do jogo uma aba chamada eventos. Muito provavelmente quando os ingressos forem liberados serão por aqui, entendeu? Então você vai lá, tickets.nianticlabs, isso tá dentro do jogo. Só você ir na aba de eventos e você vai muito provavelmente ver lá o evento da Pokest, do Pokest Go não, meu Deus. Go Fast. Você vai clicar no evento e lá você vai poder comprar o ingresso ou se inscrever pra ser sorteado. De novo, estou dizendo que provavelmente vai ser assim, não que vai ser dessa forma. Bom, todo mundo sabe que na segunda-feira o jogo vai sair fora do ar por um tempo, algumas horas e a Niantic anunciou que seria por medidas de manutenção de servidor. Ela vai dar uma olhada no servidor. Nunca na história desse jogo ela fez isso. É a primeira vez que ela faz. Só que com esse anúncio antecipado da Go Fast, na minha cabeça, pode ser que eu esteja errado, já ficou meio claro que essa manutenção tem a ver com esse evento. Então toda aquela especulação de que a gente tava tendo de, ah, não é pra corrigir bug, é pra corrigir mapa, isso pode acontecer ainda, tá? Pelo amor de Deus, pode estar junto. Mas eu acho que o motivo principal tem a ver com a Go Fast. Afinal de contas ela deve estar preparando os servidores dela pra comportar um evento mundial em que ela quer monetizar mais. Como empresa é um pensamento comum, faz sentido. Afinal de contas quando você não pode colocar os seus clientes, os seus treinadores, os seus jogadores num espaço físico por motivos de pandemia, você tem que colocar de um jeito, tem que adaptar esse jeito pra que você ainda consiga essa receita, não perca seus jogadores e ainda consiga fazer um evento grande. De modo geral ainda é vantajoso pelo simples fato de que você não vai pagar hospedagem nem viagem. Então vai sair extremamente mais barato você pagar 105 reais e tá lá centavos do que você pagaria por uma viagem toda. Tudo bem que fazer uma viagem seria uma experiência, então você não tá pagando só pela Go Fast. Você tá pagando pelo Go Fast mais todas as experiências que você tem dentro dessa viagem. Pois bem, vamos na linha de raciocínio aqui, entendeu? Eu acompanho o raciocínio do tio. É o seguinte, se eu tô na cabeça do John Hank agora, se eu sou o dono da Niantic, eu venderia os meus ingressos a mais barato. E eu vou explicar porquê. Não, Wesley, meu Deus, você tá deixando de lucrar, você é um péssimo empresário. Não, não é isso. Mas o Go Fast é um evento gigantesco que detém uma série de funcionários, uma série de coisas e uma série de estrutura muito grande pro evento físico, um evento presencial. Ou seja, você ia ter que contratar ambulância pra medidas de segurança, de primeiros socorros, alguns seguranças. Você ia ter que contratar outros funcionários, outros terceiros, entendeu? Contratar freelancers. Por que só a equipe que ele tem na Niantic não ia comportar, segurar o evento todo, entre outras coisas. Fora tendas e custo que ele tem com o evento físico. Esse custo é caro. Não é um evento barato de se produzir, independente de onde você produza. É um evento que é caro. Só que dessa vez o evento é online. Então toda essa estrutura física que você ia gastar uma grana preta pra levantar, você não vai precisar mais usar. Então valeria mais a pena, talvez, mesmo que seja mínimo, você abater nesse valor do ingresso. Ainda mais pensando em cidades latinas que também vão querer participar desse evento. E lembrando que o dólar tá caro pra caramba. Não é só aqui no Brasil que o dólar tá caro. Tem outros países também que o dólar tá bem abusivo. Economia. Assim que funciona. Pensando na visão do marketing da coisa, se você for ver pra Niantic vai passar também uma imagem de que não só ela entende essas questões econômicas que os treinadores da América Latina passam, como também ela se importa. Como ela vai mexer nos servidores dela e ela já prometeu que quer comportar a maioria dos treinadores, não sei muito bem, porque eu não entendo disso, se esse custo do servidor é tão alto assim a nível de chegar no custo de produzir um evento físico assim. Ah! Antes de eu ir embora, mais uma notícia vazou aí no código do jogo. Os sprites das formas de galar dentro de Pokémon GO. Todas elas estão pra chegar, inclusive suas evoluções, o que é uma surpresa pra mim porque eles tinham anunciado antigamente que não iriam ter evoluções. Aí depois no meio do caminho eles mudaram o anuncio dizendo que iam ter as evoluções e agora como tá no código do jogo, vamos acreditar que as evoluções vão chegar também. As evoluções que eu digo são o Sirfetch, que é a evolução do Farfetch'd de Galar, o Obstagoon, que é a evolução do Lailune de Galar, e o Pursicur, que é a evolução do... do Meow de Galar. Olha, eu vou deixar pra fazer uma análise melhor desses Pokémons, mas quando tiver mais perto do desafio de Galar, e também se vazar dentro do código do jogo os movesets que eles aprendem, porque aí eu consigo fazer uma análise mais precisa. Se não, eu dou uma olhada lá na Smogon, todos os movesets que eles aprendem e tento fazer uma análise em cima deles. Até porque depende muito também dos stats que eles têm, pra saber se eles vão ser úteis no PVP, se algum deles entra no metagame, a gente vai entender melhor quando tudo isso for um pouco mais claro, quando tiver um pouco mais desses dados. Então eu não vou me arriscar e fazer uma análise agora, meio pafentex assim, porque não tem nenhuma pista nem nada dentro do jogo, então a gente não sabe exatamente o que dá pra fazer. É claro que eu tô falando das evoluções finais, como o Obstagoon e o Sirfetch'd, por exemplo, e o Pursicur. Agora o Darmanniter vai ter, muito provavelmente, o mesmo stats que o Darmanniter de fogo tem, assim como o Lailune também, então vai depender mais de moveset mesmo. Amiguinhos, é isso por hoje. Metade gameplay, metade noticiário, faz tempo que eu vou fazer um videozinho assim, tava focado muito em gameplay, hoje teve um pouco mais de notícia. A gente se vê no vídeo de amanhã, um grande abraço pra você. Se cuida, espero que você esteja se cuidando. Esses 4 vídeos que estão aparecendo aí na tela servem pra vocês maratonarem o canal. Minhas redes sociais estão na descrição, me sigam principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. E se você se sentir à vontade também, me siga lá na plataforma da Bruxa, porque lá eu tô fazendo live de outros jogos também, então eu acho que você vai gostar também. Um grande abraço pra todo mundo, até o próximo vídeo, tchau!